Bom, inicialmente nós vamos começar processando queijo de coalho. Aquele mesmo queijo que a gente usa em churrasco, tira ele do espeto, coloca no processador e processa. Nós vamos usar ele para gratinar, colocando em cima do escondidinho. Podia ser parmesão também, né? Depende se você quer fazer uma receita raiz ou nutella. Essa é tipo raiz, né? Então a gente vai descascar o aipim ou o macaxeira, dependendo de como você queira chamar. Bota na panela de pressão durante 30 minutos, 30, 40 minutos para ficar bem macia. Enquanto isso a gente vai descascar uma cebola em cubinhos para fazer um bom refogado. E vamos aproveitar e cortar também o bacon em fatiazinhas, em cubinhos. E a própria carne de sol, né? Como ela é salgada, você deixa em, assim, trocando a água umas duas ou três vezes para tirar o sal. Enquanto isso o aipim já está cozido. Você tira aquela fibra que tem no meio, né? Com cuidado de todos eles, para não ninguém sentir ela depois de pronto. Não jogue fora aquela água, porque nós podemos precisar para amaciar o creme, né? Bate um pouquinho, coloca mais um pouquinho daquela água. Coloca um creme de leite, sem o soro. Processa. E vamos ver como é que ficou a textura. Vamos ver. Ah, está ótimo. É isso mesmo. Um creme suave, macio. E agora a gente vai cozinhar a carne de sol, né? Durante também uma meia hora na panela de pressão. O bacon vai ser também refogado em um fogo baixo, para tirar aquela gordura em excesso, né? Deixa aquele, fazer o fundo, né? Aquele fundozinho ali, meio queimadinho, que dá um gosto especial. Coloca a cebola, que você já picou. E com isso aqui a gente já tem uma base para o refogado. Um pouquinho de manteiga. Eu usei manteiga de garrafa, porque essa é a versão raiz, não é a versão Nutella. Escorre a água da carne. E também dá uma boa processada. Pode desfiar na mão. Tem gente que faz isso, e tanto faz. No processador fica mais uniforme, né? E dá menos trabalho. Bom, então já temos a carne processada. A gente vai pegá-la e colocar naquele refogado que nós acabamos de fazer. Está dando para imaginar o gosto disso aí, né? Reparam que não entrou sal até agora. Porque a carne de sol sempre tem um pouco mais de sal, né? Mesmo depois de retirar do sal. Tem o bacon, tem o queijo coalho. Você unta uma forma. Coloca o creme de aipim. Para fazer uma cama. Depois do creme de aipim, vamos colocar a camada de carne de sol processada e devidamente temperada e refogada. De modo a cobrir toda aquela camada. Por cima dessa camada da carne, nós vamos colocar o creme de aipim, que dá o nome ao prato, né? Escondidinho, como se ninguém soubesse que ali embaixo tem uma tremenda carne de sol, né? Então, coloca o creme de aipim e por cima do creme de aipim, quem? O queijo coalho. Que, como eu disse, pode ser parmesão também, sem problema nenhum. Eu usei esse porque dizem que fica mais gostoso. Então, vamos lá. Como está tudo cozido, né? Isso aí não tem nada para cozinhar. Isso aí vai entrar no forno só para gratinar. Então, já está 90% pronto. Depois de colocado o queijo coalho, vai levar no forno de 180 graus por uns 30, 40 minutos. Até dourar, né? Você vai ficar de olho ali. Quando começar a sair aquele cheiro, que os vizinhos vão até bater na porta, você... É porque ele já está no momento. E aqui está ele. O que vocês acham, hein? Vamos fazer? Agora, depois de desligar o vídeo, não antes de dar o ok, compartilhar e se inscrever no canal, né? Bom apetite!